O último compromisso do Figueirense foi no domingo diante do Fluminense no Rio de Janeiro. E agora só entrará em campo novamente no dia 7, quando enfrenta o Corinthians no Pacaembu. E aproveitando esta folga no calendário, o Figueirense embarcou rumo a Atibaia, interior de São Paulo, para uma intertemporada. A gente vai ter uns 10 dias aí, ou 7 dias para trabalhar bem. E para o pessoal novo que está chegando também, trozar com a gente e procurar o seu espaço, então vai ser bom. E se depender do comandante, não vai ter moleza em Atibaia não. O ritmo vai ser naquele velho estilo Argel Fux. Nós vamos trabalhar da mesma forma, até porque eu não vejo outra forma no futebol. Você treina forte, joga forte. Treina fraco, joga fraco. Não tem fórmula mágica. Então a gente vai para lá para trabalhar muito. Mesmo exigente, o professor ganha elogios dos jogadores alvinegros. É uma pessoa que está sempre ali interagindo com o grupo. É uma pessoa que tenho certeza que cada dia que passa vai ganhar o nosso grupo mais ainda. E eu acho que esse campeonato vai ser muito importante para nós, como um grande técnico, como uma grande pessoa que é e um grande amigo de jogador também. Aloísio é um dos jogadores que voltam a ficar à disposição. E que vão precisar se esforçar bastante para conquistar um lugar no time. As opções aumentaram, então a gente já sabe que ninguém tem cadeira cativa na equipe do Figueirense. Quem estiver bem, corre mais ainda para garantir o lugar. E quem estiver fora, vai ter que se desdobrar um pouquinho mais ainda para buscar um lugar na equipe. É, agora para o lugar. É, a correria vai ser grande. Mas sempre sobra um tempinho livre. E o que fazer nessas horas? Tem um grupinho que gosta de jogar o baralho, eu sou mais da parte do videogame, gosto de jogar. E a gente fica ali conversando um com o outro e o tempo passa. Como vai ser período de dois treinos, então acho que passa mais rápido. Então, senhores passageiros, tenham todos uma ótima viagem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri